Fim de semana Fim de semana Fim de semana Fim de semana Tô preparado Chamo as meninas e os parceiros Que hoje o uísque é liberado Fim de semana Tô preparado Chamo as meninas e os parceiros Que hoje o uísque é liberado E o que tem pra hoje é festa e open bar Elas devem a gente, pá Elas devem a gente, pá As novinhas tão doidinhas, tão doidinhas pra quicar Elas devem a gente, pá Elas devem a gente, pá As novinhas tão louquinhas Vem, 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 vem Senta, 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 senta Senta, 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 senta mamãe, senta, senta Agora vem assim ó Ei novinha, já pode passar o zap, chama todas as amiguinhas que hoje o baile é de verdade Eita novinha, já pode passar o zap, chama todas as amiguinhas que hoje o baile E o que tem pra hoje é festa e open bar, elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá As novinhas tão louquinhas, tão doidinhas pra sentar, elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá As novinhas tão quicando, tão dançando, vem, senta, 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 senta E as novinhas tão doidinhas, tão louquinhas pra, senta, 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 senta As novinhas tão quicando, ai mamãe, que que é isso bebê? E que delícia, o swing, o pisador chegando O grave bateu, o rabeta no chão Vai no solinho, vai bebê, vem mamãe, vai Rabeta, rabeta no chão, rabeta, rabeta no chão, rabeta Solendo, solendo, solendo Que que é isso mamãe? Isso é pisadocha do verão Vai mano, vai, vai, rabeta no chão, rabeta, rabeta, rabeta no chão Ao mano do solinho, e elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha, joga a rabeta no chão Eu sei que você quer, teu olhar não esconde E chegou o momento, e agora a novinha Faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome O grave bateu, o rabeta no chão Vai mamãe, vai negona Que que é isso bebê? Desce, desce, desce Rabeta, 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 rabeta Ao mano do solinho, e elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha, joga a rabeta no chão Eu sei que você quer, teu olhar não esconde E chegou o momento, e agora a novinha Faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome O grave bateu, rabeta no chão Que que é isso bebê? Vai rabeta, vai rabeta, vai Rabeta no chão, rabeta no chão Rabeta, rabeta, rabeta no chão Que que é isso mamãe? Que que é isso mamãe? Isso é pisadocha da Bahia, bebê Vem, vem, vem Tá chegando o baladeiro Isso é pisadocha da Bahia No verão 2019, vem com a gente Eu tô chegando E já coloca no pressão E a galera E sente o som do paredão A mulherada E começando a rebolar E os parceiros Que tá chegando pra sarrar Hoje é virote Traga a bebida Quem é baladeiro Não sofre de recaída E a galera Já tá no clima Baladeiro De verdade Cante, joga a mão pra cima E para, para, para Virou Chegou o baladeiro Quem machucar chegou Para, para, para Virou Baladeiro com dinheiro Nunca morre de amor E para, para, para Virou Chegou o baladeiro Quem machucar chegou Para, para, para Virou Baladeiro com dinheiro Nunca morre de amor Eu tô chegando E já coloca no pressão E a galera E sente o som do paredão A mulherada E começando a rebolar E os parceiros Que tá chegando pra sarrar Hoje é virote Traga a bebida Quem é baladeiro Não sofre de recaída E a galera Já tá no clima Baladeiro De verdade Cante, joga a mão pra cima E para, para, para Virou Chegou o baladeiro Quem machucar chegou Para, para, para Virou Baladeiro com dinheiro Nunca morre de amor E para, para, para Virou Chegou o baladeiro Quem machucar chegou Para, para, para Virou Baladeiro com dinheiro Nunca morre de amor Para, para Quem é baladeiro Joga a mão lá em cima Para, para, para Virou Baladeiro com dinheiro Nunca morre de amor Olha o sucesso Isso aqui da Baixa da Bahia Mamã Ei, novinha Vem pro baile da gaiola Vem com a vida doce da Bahia Mamã O cheiro de perfume bom Vem Tá na gaiola Cheiro de marala boa Tá na gaiola Várias meninas dançando Tá na gaiola E os amigos faturando Tá na gaiola Vem sentando e rebola Vem Tá na gaiola Joga pra cima, vem, vem pra gaiola, vem, sucesso E cheiro de perfume bom, e cheiro de marala boa E várias meninas dançando, e os amigos faturando Tá na gaiola, vem sentando e rebola Vem, tu tá na gaiola, vem, tu tá na gaiola Sentando e rebola, vem, tá na gaiola Mamãe, tá na gaiola E sentando e rebola, vem, tu tá na gaiola Vem, tu tá na gaiola E sentando e rebola Tá na gaiola, vem, tu tá na gaiola E sentando, sentando e rebola Sucesso Piscininha, amor Tava de boa e falei, amor, vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma, amor, tem um bom lugar pra ficar E aí, levei Isso aqui tá bom demais E aí, levei Que delícia de mar, hein Piscininha, amor, piscininha, amor Ótimo pra gente namorar, hein Piscininha, amor, piscininha, amor Pra gente se beijar Ah, que momento Que nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história Entre eu e você E aí, levei E aí, levei Isso aqui tá bom demais E aí, levei Que delícia de mar, hein Piscininha, amor, piscininha, amor Ótimo pra gente namorar, hein Piscininha, amor, piscininha, amor Vamos pra gente se beijar Piscininha, amor, piscininha, amor Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor Tão pra gente se beijar Vem pra piscininha, amor, vem Vem pra pisar a tocha da Bahia no verão Sucesso Tava de boa e falei, amor, vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma, amor, tem um bom lugar pra ficar E aí, levei Isso aqui tá bom demais E aí, levei Que delícia de mar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor Tão pra gente se beijar Ah, que momento Que nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história Entre eu e você Piscininha, amor, piscininha, amor, piscininha, amor E aí, levei Que delícia de mar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor Muita gente se beijar Piscininha, amor, piscininha, amor Ótimo pra gente namorar, hein? Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor Tão pra gente se beijar E aí, no verão No verão, curtindo piscininha Com a pisadocha da Bahia Tudo certo, eu e você Ai, mamãe Vem, mamãe Piscininha, amor Piscininha, amor Ô, rapaz Tá fazendo o que aí, cara? Desça daí, meu irmão Desça daí Vem curtir com a gente aqui Vem, vem Desça daí, seu forno Desça daí Desça daí, seu forno Desça daí Desça daí Chifro do que que há Você ganhou Boigaia Não foi a dos pra voar Desça daí, seu forno Desça daí Desça daí Chifro do que que há Você ganhou Boigaia Não foi a dos pra voar Vem, vem Isso é pisadocha da Bahia Desça daí Desça daí Desça daí Qual é a desse cara Que tá aí no quarto andar E pendurado Tentando se jogar Eu fiquei sabendo Foi Gaia da sua amada E a desgramada Fugiu com o carreteiro Ela me via na mesa Em cabaré E seus amigos Tentaram lhe avisar Mas meu amigo Você pode sair dessa Saia dessa agonia E venha pra mesa de um bar Desça daí Seu forno Desça daí Desça daí Seu forno Desça daí Chifro do que que há Você ganhou Boigaia Não foi a dos pra voar Desça daí Seu forno Desça daí Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi caia, não foi acusar o ar Qual é a desse cara que tá aí no quarto andar E pendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi caia da sua amada E a desgramada fugiu com o cafeteiro Ela me via na mesa de cavaré E seus amigos tentaram analisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia, venha pra mesa de um bar Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi caia, não foi acusar o ar Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi caia, não foi acusar o ar Desça daí, desça daí, chifro Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi caia, não foi acusar o ar Venha, venha, isso é pisar a tocha da Bahia no verão Essa daí, seu povo, minha carinha, curtir pisar a tocha da Bahia com nós, vem, vem Olha quem tá chegando, é ela Se é sucesso, a gente toca Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa piru aí Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas Que eu não faço com você Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa piru aí Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua vida E eu mola a gente, você não paga as minhas contas, já não é da sua vida O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas que eu não faço com você O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Fiz a doxa da Bahia, bebê Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar lá no bar E afogar as mágoas e depois embriagar E depois, ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Vem, vem Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Vem, 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 vem na pisadinha mais dançante do Brasil Isso é pis a doxa da Bahia O repertório mais atualizado do Brasil Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar lá no bar E afogar as mágoas e depois embriagar E depois, ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Vem, vem, vem pro swingão Vem, meu baby Que delícia, mamãe Vem com a pisadocha da Bahia no verão Olha o swing, olha a pegada, é diferente Vem, novinha, pra dentro do meu carro, vem Deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado E é que hoje a noite tem uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Prepara a novinha Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 vai Eu disse, senta, sessenta, sessenta Senta pra valer a pena Senta, 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 vai Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Dentro do carro Hoje vai ter putaria Eu disse, senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 vai Eu disse, senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 vai Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Agora vem, vem Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 vai Eu disse, senta, sessenta, sessenta Senta pra valer a pena Senta, 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 vai Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Dentro do carro, e hoje vai ter putaria Agora prepara, vai Eu disse, senta, 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 pra valer a pena Senta, cê senta, cê senta, vai Eu disse, senta, 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 pra valer a pena Senta, 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 vai mamãe Senta, senta com a pisadocha na Bahia Vem novinha, vem com a pisadocha mamãe do verão O repertório mais atualizado do Brasil Senta Ei, cê sentou, cê sentou, com a pisadocha na Bahia Segunda rotineira, cê já sabe como é Espresso no trabalho, confusão com a mulher Conta pra pagar, prova pra estudar O estresse bateu, a semana passou E olha quem apareceu Hoje é sexta-feira Bora tomar uma É sexta-feira, é dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo E hoje que a balada pega fogo Porque hoje é sexta-feira E bora tomar uma É sexta-feira, é dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo E hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira Vem com a gente, vem Isso é pisadocha da Bahia, mamãe Sextou, sextou, vem com nós Repertório verão 2019 Segunda rotineira, cê já sabe como é Espresso no trabalho, confusão com a mulher Conta pra pagar, prova pra estudar O estresse bateu, a semana passou E olha quem apareceu Hoje é sexta-feira Bora tomar uma É sexta-feira, é dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo E hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira E bora tomar uma É sexta-feira, é dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo E hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira Que delícia, curtindo a melhor pisada do Brasil Bora véi, bora véi, bora véi Isso é pisadocha, mamãe Vem com a pisadocha da Bahia O sucesso dos paredões, viu papai? Que isso, bebê? Vem, vem pra gaiola, vem Vem com nós Olha o suíco da pisada Bora véi É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Eu fiz tudo por ela Pra manter a relação E hoje nem conversa Eu decidido, não é à toa Que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Vem, eu parado no bailão E ela com o popozão, e o popozão no chão E o popozão no chão, e o popozão no chão E eu, parado no bailão E ela com o popozão, e o popozão no chão E o popozão no chão, e o popozão no chão Vem! Que isso, mamãe? Olha o swing, olha a pisada mais dançante Do Brasil, vem com nós É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Eu fiz tudo por ela, pra manter a relação E hoje nem conversa Eu decidido, não é à toa, que eu me joguei no Mandela Mas que eu me joguei no Mandela, quem sabe aê? E eu, parado no bailão E ela com o popozão, e o popozão no chão E o popozão no chão, e o popozão no chão E eu, parado no bailão E ela com o popozão, e o popozão no chão E o popozão no chão, e o popozão no chão Mais uma que é sucesso pra tocar nos paredões Aquela cena, né? Fazendo, fazendo, fazendo tudo o que Vai devagar, só gostosa Devagar, nem que ela gosta Joga a bunda na tropa As mina da vila é foda Vai devagar, só gostosa Joga a bunda na tropa E as mina da vila é foda Sucesso brisa, gosta da Bahia no verão Aperta do novo, papai Vem, mamãe Vem, mamãe Aquela cena, né? Eu deitado Ela com tensão bolada Fazendo tudo o que nós gosta Vai devagar, só gostosa Devagar em que ela gosta As mina da, as mina da vila é foda Joga a bunda na tropa Vai devagar, só gostosa Devagar em que ela gosta As mina da vila é foda E joga a bunda na tropa Vai devagar, só gostosa E devagar em que ela gosta E as mina da vila é foda Vai fazendo, fazendo, fazendo tudo o que nós gosta Vai devagar, só gostosa Devagar em que ela gosta As mina da vila é foda E joga a bunda na tropa E vai devagar, só gostosa E devagarinho que ela gosta E as mina na vila é foda Joga a bunda na droga Isso é pisadocha da Bahia, mamãe Vem pra gente, vem Suinga, suinga Conheci uma novinha Nas redes sociais Depois de uma semana Já quis morar com meus pais Se arrumar que eu só vou no posto Colocar um gás Tem dois lugares É vermelhinha É uma toquinha Se montar você me ama Se correr é interesseirazinha E ela mudou na motoquinha Empinando a rabetinha 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 Olha o sucesso Olha o sucesso Essa é mais uma que eu estou Conheci uma novinha Nas redes sociais E depois de uma semana Já quis morar com meus pais Se arrumar que eu só vou no posto Colocar um gás Ai, tudo bem Tem dois lugares É vermelhinha Não, é uma toquinha Se montar você me ama Se correr é interesseirazinha E ela mudou na motoquinha E ela mudou na motoquinha Empinando a rabetinha E ela mudou na motoquinha Empinando a rabetinha Olha o sucesso Olha o sucesso do verão A motoquinha do sucesso Pra tocar no paredão Vem, vem